Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo à sede do Banco do Brasil em Brasília. Acompanhe agora o anúncio de recursos para o financiamento da safra 2013-2014. Bom dia ao Brasil. Quero agradecer as presenças de Laudemir Miller, secretário executivo do MDA, Neri Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, doutor Carlos Guedes, presidente do INCRA, diretora-geral da Comil, senhora Kelly Mascarello, Mufati, Luiz Carlos Guedes Pinto, o nosso diretor da BBMAFRE, Deuclécio Pereira de Souza, diretor do Banco Central, Olivier Collas, vice-presidente da Keperweber, Maurício Antônio Lopes, presidente da Embrapa, nosso amigo Maurício, João Rabelo Júnior, secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e Caio Rocha. Eu vou fazer aqui uma apresentação e aos meus colegas, vice-presidentes, integrantes do Conselho Diretor, a quem eu agradeço muito, porque os números que eu vou apresentar aqui foram números construídos por muitas mãos, começando pelo presidente Dida, que não podendo estar presente aqui, me pediu para abraçar a todos, dos meus companheiros do Conselho Diretor, dos diretores, da diretoria executiva, de toda a rede do Banco do Brasil, que mostrou, por muitas vezes, uma força impressionante. Quando se dá um desafio, a rede do Banco do Brasil, ela aceita como compromisso e tem um desempenho tão extraordinário, que muitas vezes, nós mesmos, temos dificuldade de acreditar nos resultados conquistados. Agradecer especialmente o diretor Clênio, que comanda todo este processo do agronegócio no Banco do Brasil, com números que mostram evolução. E eu tenho, meu caro Neri Geller, a ousadia de dizer, Laudemir, que com a parceria do Mapa e do MDA, com a parceria da Embrapa, com a parceria do INCRA, com a parceria de todos os nossos companheiros de cooperativas, dos movimentos sociais, nós executamos o maior plano safra da história do país. e tenho a ousadia de dizer que maior do que o que nós executamos é o que nós anunciamos para a próxima safra. E vou fazer essa divisão aqui para, em nome do presidente Dido, agradecer todas essas parcerias, porque elas foram fundamentais para as conquistas que nós vamos agora começar a apresentar daquilo que aconteceu no plano safra 2012-2013. eu peço ali para começar a apresentação. Nós desembolsamos nesta safra 61 bilhões e 500 milhões, com um crescimento de 28% em relação à safra anterior, que mostra o seguinte, o Brasil está dando muito certo, está dando tão certo que enquanto a gente tem uma discussão de qual é o índice de inflação que estamos convivendo, nós vemos que na agricultura a gente tem um desempenho que faz com que a gente possa comemorar este número. Quando tínhamos um compromisso de 55 bilhões, nós fomos muito além com 61,5, portanto, 6,5 a mais, com um crescimento de 28%. Esta safra a quem, portanto, a gente deve dedicar? Os produtores rurais brasileiros que confiaram no país e continuam confiando. Vamos lá. E aí tem segmentado, a gente tem agricultura familiar com 27% de crescimento e isso é preciso destacar, porque agricultura familiar havia sempre uma dúvida. Será que chegamos no limite? Não. Naldemir, pode dizer para o ministro Pepe Vargas que a nossa parceria funcionou e aí está o resultado. 27% de crescimento é um crescimento que tem que ser considerado extraordinário, mantendo a média da agricultura empresarial, onde nós, somando, chegamos aí a esse número extraordinário de 28% de crescimento. Isso nós não estamos contando ainda, viu, Cafarelli? As empresas do agronegócio, que somam mais 15 bilhões, que aí daria então 76 bilhões e meio. E tudo é agricultura, tudo é agronegócio. Vamos. Isso não é agricultura familiar, tem que ser destacado. Nós participamos, o Banco do Brasil, com 70% do sistema financeiro, temos parceiros importantes que atuam mais no Nordeste, mas nós atuamos o Brasil inteiro e esta marca aí, ela precisa ser comemorada, porque aí está a atuação do Banco Público. A marca do Banco Público está aí, ajudando a agricultura familiar, ajudando no desenvolvimento daquele extrato fundiário, que é muito caro para o país, porque se a gente não cuidar da agricultura familiar, é claro que a gente vai ter problema social de toda a ordem. E isso aqui, portanto, não é um programa social, mas é um programa de estruturação de pequenas empresas no meio rural, que em número de 1 milhão e 250, acessam o Banco do Brasil com esses resultados que são extraordinários. E é preciso destacar aqui, porque a própria presidente Dilma, ela dizia assim, mas nós fizemos uma liberação suplementar de 800 milhões. Mesmo tirando os 800 milhões, a nossa meta era chegar em 10,5. Nós chegamos em 11,700. Tira 800, nós ficamos aí, portanto, com 10,900, o que representa o seguinte, nós cumprimos a meta muito além daquilo que foi dado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário para o Banco do Brasil como compromisso. Vamos. O médio produtor era um desafio e a própria presidenta Dilma nos pediu. Temos que apoiar com mais força o médio produtor. Nós, que tínhamos crescido já na safra anterior 52%, crescemos em cima daquela base, mais 55%, com essa participação de 82% no sistema financeiro. 9,4 bilhões, o que, mais uma vez, me faz afirmar. Aí está, novamente, a marca do Banco Público atuando naqueles segmentos que mais precisam do financiamento público. Vai. Essa aí é uma joia que a gente tem que tratar com muito carinho. Quem viu televisão antes, os programas rurais, viu que foram dedicados praticamente ao ABC. E aqui tem o Maurício, que é o presidente da Embrapa, e a gente tem que reconhecer. A Embrapa é um orgulho para todo o país. E ela nos proporcionou uma tecnologia chamada Integração Lavoura-Pecuário-Floresta e que nós iniciamos em 2011. E lá em 2011 liberamos 1,2 bilhões e veja que nós chegamos agora com 2,6 bilhões, um crescimento de 110% em cima do primeiro ano e temos 88% de participação no sistema financeiro. O Banco do Brasil abraçou o programa de integração Lavoura-Pecuário-Floresta, meu caro Robson, porque essa sim é a agricultura sustentável. Essa sim é a agricultura do futuro, que vai nos permitir aumentar a produtividade, eficiência, renda do produtor e ao mesmo tempo preservar os recursos naturais. Vai. Isso eu queria destacar porque isso chama confiança. Quando a gente tem e o Ivan, nosso vice de finanças, sabe bem que só investe quem confia. E aqui está, 18,4 bilhões que a gente teve de investimento nessa safra é um número recorde e de muita expressividade porque 6 bilhões no Pronap, 2,4 bilhões no Pronap e 10 demais produtores. E no Pronap eu queria destacar que a gente participou aí com esse financiamento de um grande apoio à indústria brasileira porque 12 mil tratores, 3 mil colheitadeiras, somando tudo a gente chegou a mais de 40 mil equipamentos financiados entre máquinas e equipamentos, o que significa que o Banco do Brasil com os seus parceiros estão ajudando também a gerar muitos empregos não só no campo mas também na indústria de máquinas e equipamentos através desses programas de investimento que nós desenvolvemos e que chegou a esse número bastante importante 18,4 bilhões. Vai. Esse nós fizemos uma antecipação é o pré-custeio que a gente antecipou mais e mais ainda começamos a liberar praticamente em fevereiro o pré-custeio e aí pode ser que alguém pense mas isso não tem muita importância tem tanta importância que quando o produtor tem a oportunidade de comprar os insumos antecipadamente ele com um cálculo assim não evidentemente científico a gente pode chegar a 12% de economia de redução de custo em cima dos insumos exatamente porque ele pode antecipar ainda mais esse ano que nós tivemos a questão do câmbio que o real se valorizou e nós portanto tivemos a oportunidade do produtor ao antecipar reduzir custo de produção crescimento de 43% em relação a safra anterior vai bom esses números foram conquistados pelo esforço de toda a rede do banco e pela ajuda dos nossos parceiros mais uma vez quero agradecer o Clênio pela dedicação pela competência porque ele carrega com ele a marca do Banco do Brasil faz tudo com amor e carinho é por isso que as coisas dão certo aqui e nesse plano safra que eu queria agradecer uma pessoa que deve estar para chegar não chegou ainda mas eu queria fazer um agradecimento na presença dela mas não podendo acho que fica melhor até na ausência que é a ministra Glaze porque a ministra Glaze ela coordenou a elaboração desse plano safra que eu ouso dizer que é o melhor plano safra que já foi feito para o Brasil e o Banco do Brasil tem orgulho de poder dizer que participou muito na elaboração desse plano safra quando não pude estar presente estava o Clênio estava o Fred estava o pessoal da Iragui e a gente sempre participando oferecendo as propostas quero agradecer a parceria que você nos proporcionou defendendo as nossas propostas o Aldemir o ministro Pepe e aí a gente construiu esse plano em cima do plano que o governo anunciou nós assumimos esse compromisso que eu vou colocar aí para vocês isso aí tem um nome chama confiança se nós tínhamos um compromisso de 55 na safra passada nós assumimos um compromisso de 70 bilhões agora dentro do plano safra isso é confiança no produtor rural é confiança na rede do banco é confiança nos companheiros do conselho que nos dão apoio é confiança no governo e a confiança sobretudo na rede do banco que vai precisar trabalhar muito para não se entregar esse resultado esse compromisso de 70 bilhões e hoje é dia primeiro hoje já está funcionando o Banco do Brasil neste quesito é incomparável o ano passado dia primeiro estava funcionando esse ano dia primeiro estava funcionando o plano safra vai e o Dezena obrigado aí pelo apoio cadê o Dezena ah tá ali vamos lá aí estão os números segmentados eu não vou aqui detalhar para a gente avançar um pouco mais mas a agricultura familiar a gente quer desembolsar 13 e 200 que dá um crescimento de 26% em cima do compromisso da safra passada a empresarial né Cafarelli 28% a gente vai junto aí trabalhar Paulo Risse a rede e total 27% de crescimento esse é o desafio esse é o compromisso vai aí não está evidentemente o agroindustrial aí por segmento agricultura familiar 13 bi 200 é uma marca absolutamente é e retocado sob o ponto de vista da da importância né porque nós começamos lá há 10 anos atrás com toda a agricultura familiar do Brasil com 2 bilhões e 800 o Banco do Brasil nessa safra está se propondo a liberar a desembolsar 13 e 200 e a nossa carteira já bateu em 25 bilhões para a agricultura familiar é um crescimento extraordinário de 26% vamos médio produtor de novo esse desafio nós crescemos em relação em relação a safra passada de 58 vamos agora propor esse crescimento de 39% porque também a gente está crescendo crescendo e é preciso também reconhecer que chega uma hora que é preciso ter o pé no chão e a gente com os pés no chão está se propondo a crescer 39% o que é também um número altamente expressivo vamos agricultura de baixo carbono nós não podemos permitir que esse programa tenha uma solução de continuidade o que se fria ele precisa crescer e para crescer nós estamos nos propondo a crescer 167% parece assim 4 bilhões mas nós precisamos cumprir as metas não nossas que o Brasil assinou no tratado de Copenhague e para isso para a redução da emissão de gases tóxicos a gente precisa investir na agricultura de baixo carbono e está aí um valor expressivo que nós vamos colocar para todo o segmento da agricultura tanto empresarial quanto o agricultor familiar nós queremos fazer agricultura de baixo carbono em todas as propriedades se fosse possível não sendo possível está aí um número expressivo que nós vamos liberar vai operações de investimento mais um crescimento de 20% isso também se chama confiança o Banco Brasil também está confiando nos agricultores brasileiros está confiando no nosso controlador no governo na política que ele nos disponibiliza e nós confiamos nesse plano porque foi elaborado com muitas noites de reunião que nós participamos com muita dedicação com muito carinho e com a participação direta da presidente Dilma que em todas as reuniões finalizava e dava para a gente os caminhos a seguir vamos aqui nós temos um dado ali embaixo porque eu não vou detalhar em cima que nós já vimos que isso é importante 94% do dinheiro que nós estamos anunciando é com recursos controlados então vamos agradecer o ministro Mantega agradecer o nosso Arnold da Secretaria do Tesouro agradecer a você porque isso aqui é um número recorde também nós estamos anunciando recursos que tem evidentemente a subvenção por parte do governo das taxas de juros senão nós não poderíamos atender o produtor e a gente está falando de esse volume de recursos está falando de recursos cujas taxas de juros variam de 0,5% até 5,5% nada mais além de 5,5% e nada que possa ser considerado por parte dos produtores algo impagável não prazos longos a gente quando fala de investimento vamos lembrar do problema de armazenamento que foi lançado são 5 bilhões que serão colocados pra que os produtores possam construir armazéns nas suas propriedades as cooperativas possam fazê-lo quem quiser construir armazém no Brasil está convidado a construir com prazo de 15 anos taxa de juros de 3,5% e carência de 3% portanto nós temos hoje uma condição pra construção de armazenagem que nunca houve no país nunca houve na verdade uma condição de crédito como está havendo hoje nunca houve uma disponibilidade de recursos tão grande como nós temos nessa safra praticamente tudo que o produtor quiser financiar tem esse plano safra vamos era isso então a apresentação desse plano safra que eu considero mais uma vez eu vou repetir um plano ousado corajoso determinado e que mostra a confiança recíproca do governo no produtor e do produtor no governo porque na safra que passou ele aderiu ao plano safra investiu bastante nós estamos hoje com uma agricultura que é orgulho para todo o país e nesse plano safra nós avançamos ainda mais e Deus queira que no ano que vem a gente esteja juntos para anunciar um plano safra ainda melhor do que estamos anunciando aqui muito obrigado a todos e principalmente o pessoal da rede que está lá no campo em contato direto como produtor um agradecimento especial a vocês um grande abraço a todos a todos no gado e na criação nossa terra é muito boa nossa força é a produção todo tempo é tempo bom para quem tem um bom parceiro bom para mim bom para você é bom para o país inteiro Ser parceiro é só fazer uma coisa boa para a gente Se também for boa para você, produtor rural Banco do Brasil, cada vez mais bom para todos Convidamos para compor a mesa de honra O vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil O senhor Osmar Dias Acompanhado do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário O senhor Laudemir Miller e do secretário de Política Agrícola Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Nery Geller Convidamos também o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA Carlos Mário Guedes de Guedes E o diretor de agronegócios do Banco do Brasil, o senhor Clênio Severo Teribeli Vou fazer um convite para o Maurício fazer parte da mesa O presidente da Embrapa, que é tão parceiro do Banco e do Agronegócio Neste momento será assinado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA E o Banco do Brasil, o acordo de cooperação técnica destinado a reforçar a atuação conjunta das duas entidades Na promoção dos instrumentos de gestão fundiária Apoio à sistemática de certificação de imóveis rurais E ampliação da rede de estações de GPS e GNSS do INCRA em território brasileiro Com este convênio, será possível o aproveitamento da estrutura física das agências do Banco do Brasil Para ampliação dessa rede, favorecendo os profissionais que executam o georreferenciamento de imóveis rurais Assinam o presidente do INCRA, o senhor Carlos Mário Guedes de Guedes E representando o Banco do Brasil, o senhor Clênio Severo Teribeli Ouviremos neste momento o senhor Carlos Mário Guedes de Guedes, presidente do INCRA Bom dia a todos e todas aqui presentes Uma saudação muito especial ao nosso vice-presidente de agronegócio, doutor Almas Dias Ao meu companheiro Lódemir Miller, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário Doutor Neri Geller, Clênio, nosso parceiro da diretoria de agronegócio do Banco do Brasil Maurício, nosso presidente da Embrapa Uma saudação muito especial a todos os colegas do Banco do Brasil aqui presentes Demais membros do governo federal, meus colegas do INCRA e do MDA Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui, doutor Osmar Porque essa parceria, ela sinaliza muito claramente os novos desafios que o INCRA está assumindo Desafios esses propostos pela presidenta Dilma, pelo ministro Pepe Vargas De ter uma visão para além do que é o nosso trabalho usual E introduzir no país um conceito muito importante que está sendo liderado em âmbito mundial Pelo nosso querido José Graziano, na FAO Que é de ampliar o conhecimento sobre a realidade territorial E propor usos mais consistentes, usos mais alinhados a uma estratégia nacional de desenvolvimento Esse conceito de governança fundiária, ele tem sobretudo o objetivo de dar segurança para os nossos produtores De dar condição que eles possam investir, que eles possam produzir mais para o nosso país Porque esse é o nosso grande objetivo Então quando o INCRA se alia ao Banco do Brasil e oferece toda a sua base de dados para o Banco do Brasil Visando melhorar as condições do Banco poder ampliar o financiamento Tenho certeza de que o INCRA estará colaborando e muito com esse grande desafio E esse grande compromisso que foi assumido aqui pelo Banco nesse Plano Safra E nesse sentido, a contrapartida que o Banco do Brasil nos dá Que é de melhorar a nossa rede de infraestrutura, de captação de dados de GPS Nós pretendemos fundamentalmente avançar em regiões onde o tempo ainda de captação do pontinho lá Da coordenada geográfica está ainda a autodiminuir esse tempo Isso vai aumentar a eficiência do trabalho de topografia que está sendo feito nas regiões Foi destacado aqui a importância que isso tem, por exemplo, para o programa ABC E que o INCRA é o responsável por manutenção dessa infraestrutura em parceria com o IBGE Então acreditamos que vai ser muito importante para o Banco do Brasil Mas muito importante para o INCRA estabelecermos essa parceria que está à disposição também dos outros bancos E mais do que isso, do que o resultado dessa parceria vai aprofundar em muito o trabalho que nós estamos desenvolvendo Agora em especial com a Embrapa, né Maurício? Onde nós estamos avançando com a ideia de um núcleo técnico de governança fundiária Com o conhecimento do INCRA sob o domínio e o conhecimento da Embrapa sob o uso Oferecermos para o Brasil uma plataforma de conhecimento sobre a malha fundiária brasileira e o seu uso Então quero agradecer muito ao Banco do Brasil essa parceria E continuamos aí e contamos com o apoio de todos vocês nas redes bancárias Para que possamos evoluir nesse trabalho conjunto Muito obrigado Quebrando mais uma vez o protocolo Eu queria convidar o Deoclésio, diretor do Banco Central Para fazer parte da mesa O Clênio vai falar Ouviremos neste momento o Sr. Clênio Severo Teribelli, diretor de agronegócios do Banco do Brasil Bom dia Prazer muito grande estar aqui Uma saudação muito especial aos colegas que nos assistem Aceros, lideranças, grandes apoiadores do agronegócio Saudar o nosso vice-presidente, doutor Osmar Dias e os demais componentes da mesa Empresado Guedes, sobre o protocolo Nós queremos em nome do Banco do Brasil lhe dizer Que as sinergias que esse memorando de entendimento Proporcionará a partir das ações práticas que implementaremos em conjunto Serão de extrema utilidade Não só para o Banco do Brasil Como certamente para a nação brasileira Portanto, temos muito orgulho de sermos signatários desse protocolo E muito mais ainda De contarmos com a sua parceria pessoal e toda a equipe do INCRA E ficamos à inteira disposição para que prosperemos na nossa relação Muito obrigado Eu me permito a oportunidade Peço licença ao meu vice-presidente E aos demais vice-presidentes do Conselho Diretor Para agradecer o apoio irrestrito Que recebemos para que pudéssemos Hoje comemorar a entrega de números tão expressivos No agronegócio brasileiro Agradeço especialmente o apoio do meu vice-presidente Do nosso vice-presidente Osmar Dias Da equipe da DRAG Do presidente Dida e de todos os membros do Conselho Queremos agradecer as parcerias imensas que temos pelo país Em cada ponto do nosso país, as nossas agências Existe uma rede muito grande, integrada, de parceiros De apoiadores que nos ajudam a fazer o agronegócio Quero agradecer as diretorias do banco Doutor Osmar As diretorias todas integradas Trabalharam muito para que todos os nossos sistemas Hoje estejam operacionais Que um cliente do Banco do Brasil Que desejar protocolar Protocolizar uma proposta Na nossa rede Encontre a oportunidade de fazê-lo E se quiser utilizar o recurso Para fazer o custeio da nova safra Ele também encontrará como fazê-lo Então agradecemos imensamente A todas as diretorias Que nos ajudam Doutor na mente Para que isso possa acontecer Quero agradecer A equipe da diretoria de agronegócios E quando faço Quero referir também A rede de assessoramento técnico Que se encontra Posicionada Nos diversos pontos do nosso país De forma que O nosso produtor rural Encontre Sempre o apoio técnico Para que nós possamos fazer Sempre bem e melhor O crédito agrícola Em nosso país E por fim Deixei por último Por considerar Mais relevante É agradecer O incomensurável Apoio O dinamismo E a competência Da rede de agências Do Banco do Brasil As redes de distribuição Os meus colegas Diretores estão aqui Diretoria de distribuição Brasília Diretoria de distribuição São Paulo Diretoria comercial Unidade de private banking A rede do Banco do Brasil Formada por Milhares de colegas Todos dedicados E competentes Rede de agências Então muito obrigado A você colega Que está Nos vendo nesse momento Nós Estamos extremamente felizes E realizados Por fazer essa entrega Ao nosso banco E ao nosso país E tenha certeza Senhor vice-presidente Eu sou presidente Dida E demais vice-presidentes Nós Juntamente com os nossos colegas Das demais diretorias E todos os colegas Do Banco do Brasil Aceitamos o desafio De fazer 70 bilhões De desembolsos Em crédito rural Na próxima safra Porque todos nós Trabalhamos Senhoras e senhores Para fazer Um Banco do Brasil Cada vez mais Bom para todos Muito obrigado Passamos a palavra Ao senhor Nery Geller Secretário de Política Agrícola Do Ministério da Agricultura Pecuária E Abastecimento Bom dia a todos Eu gostaria Cumprimentar O nosso vice-presidente Senador Osmar Dias Em seu nome Cumprimentar Doutor Clênio Todos os diretores Vice-presidentes Aqui presentes Cumprimentar Também Os que nos assistem As superintendentes Dos estados Que é extremamente importante Pelo fato de Alavancar Para que o setor Possa acessar Esses recursos Cumprimentar O Laldemir Secretário Executivo Do MDA Cumprimentar O nosso presidente Carlos Do INCRA Cumprimentar O nosso presidente Da Embrapa Doutor Maurício Cumprimentar Também O Deuclésio Importância E a sensibilidade Da equipe econômica Que nos Auxiliou Na elaboração Do plano SAF Nosso amigo Rabelo Que nos auxiliou Manteve E travou Uma discussão Muito importante Com o setor Para que Tivéssemos Esse avanço Do plano SAF Que ora se inicia Cumprimentar Também Caio Rocha Secretário Companheiro Nosso do ministério Em nome do ministro Agradecer Osmar Pela participação Do Banco do Brasil Primeiro Na execução Do plano SAF 2012 2013 Nós conseguimos Chegar Dos 115 bilhões Que foram anunciados No ano passado Nós conseguimos Que o setor Acessasse Nos 11 primeiros Meses Já 106 bilhões Se deve Também Bastante Ao Banco do Brasil Mas se deve Principalmente A um compromisso Do governo De desburocratizar E fazer com que o setor Fosse reconhecido É pelo governo Eu estou na Secretaria De Política Agrícola Doutor Guedes Ministro Desde janeiro E realmente É uma satisfação Muito grande Ter participado Dessa discussão Além de ampliar Os recursos De 115 bilhões Para 136 bilhões Nós conseguimos Muito mais Que isso O conteúdo Dos programas Específicos Para o setor Um setor Que caminha A passos largos Oportunizando as pessoas Ajudando E fortemente Na estabilidade econômica Mas principalmente Gerando emprego E gerando Fazendo com que Essa atividade Faça realmente O que é de mais essencial Produzir comida Alimento Para as pessoas Que precisam Dos grandes centros E no mundo inteiro E o Brasil É essa fronteira agrícola Pela competência Dos produtores Que nós temos Pela ousadia De inovar Cada vez mais E aí A Embrapa O Maurício Tem uma participação Efetiva E muito forte Mas E também Em função do clima Mas principalmente Pelas políticas Que se implementou Nos últimos Dez anos Importante Que se diga isso Eu como representante Classista Que fui durante Oito anos Como deputado Federal Que fui Temos Que ter nós Enquanto produtores E como produtor Ter o reconhecimento Por parte do governo De que realmente As políticas Que foram implementadas São importantes E para me aprofundar Bem pouco Mas rapidamente Na questão Dos avanços Que nós tivemos Para esse ano Importante Que o setor Esteja organizado Está nos assistindo Estive no Mato Grosso Nesse final de semana Fui para o interior Assim como fui para o Paraná Assim como fui para a Santa Catarina Com a equipe técnica Nossa Do Ministério da Agricultura Justamente para demonstrar A importância E que esse Plano Que ora se inicia Seja de imediato Acessado Para ajudar a resolver Alguns gargalos Da produção nacional E eu gostaria De entrar rapidamente No principal De todos Que é Os recursos Que estão sendo Disponibilizados E agradecer Osmar Pela sua competência E ter auxiliado O Ministério da Agricultura De forma Coerente Para que a gente Conseguisse Junto à Presidência Da República A equipe econômica Sensibilizá-los Da importância Desse programa Esse programa De armazenagem Vai dar ao produtor As cooperativas E também As serialistas A oportunidade De ingressar Nos programas Fazer a armazenagem Que é importante Para o país Com estudos técnicos Elaborados Dentro de uma capacidade De pagamento Porque a armazenagem Todos nós sabemos Que é uma atividade Que não é tão lucrativa Mas que é importante No contexto econômico Do nosso país Com taxas de 3,5% Com 15 anos de prazo E até 3 anos De carência 5 bilhões de reais É muito recurso E sinceramente Rabelo Somos muito gratos Nós Do Ministério da Agricultura A equipe econômica A equipe Do Ministério da Fazenda Do planejamento Na pessoa da dona Eva Mas principalmente Ao ministro Mante Nós tivemos Duas ou três reuniões E eu Como agricultor Não tinha ainda Atuado Diretamente Como ministro De ter O sentimento De ele ter tido A sensibilidade De nos Auxiliar Nesses programas Que tem um custo Elevadíssimo Por parte do Tesouro Nacional É importante Que nós Façamos Com que a sociedade Brasileira Fique sabendo Desses avanços E do quanto Que o governo Está gastando Para alavancar A agricultura Brasileira Não é só Na armazenagem Mas é também Nos programas Para o médio Produtor Através do Pronamp Ampliando os recursos Significativamente Quase 18% 19% Ampliando os recursos Baixando a taxa De juros De 5% Para 4,5% Pro setor Extremamente importante E Desburocratizando Cada vez mais Para que o médio Produtor Possa acessar Esses recursos E não só Baixando a taxa De juros Mas ampliando O limite Por CPF De 500 mil Para 600 mil Reais Que é um avanço Importante E que o Banco do Brasil Vai ajudar A implementar Esses programas Assim como Também Outros Agentes Financeiros A irrigação Que é outro Tema importante Para nós E nós discutíamos Muito Não é, Rabir? A irrigação Tem que ser contemplada Como secretário De política agrícola Para que No centro-oeste Principalmente Nas regiões De fronteira agrícola Se avance Por exemplo Na produção De feijão Que é importante Para ajudar A conter a inflação 400 milhões Também com taxas De juros De 10 De 3,5% Prazo De 10 anos E também Com carência Que vai avançar Cada vez mais Para que se faça A produção Com maior competência Com mais acesso A tecnologia Como A satisfação De ver Um outro programa Aumentar O custeio Para o produtor De grande porte De 800 mil Para 1 milhão De reais Aumentando Também Em 20% 25% Isso vai ajudar Com que o produtor Possa acessar Os recursos E possa ir Na revenda Ou possa ir Na indústria Comprar os fertilizantes Com dinheiro no bolso Com poder de barganha Para que saia Da mão da trade E possa efetivamente Fazer A sua Lavoura A sua produção Acontecer Com taxa de juros Subsidiado E poder vender A sua produção Onde achar necessário Muitos talvez Que estão nessa plenária Não sabem Da importância disso Mas eu como agricultor Sei exatamente Mensurar O quanto isso É importante Para o produtor Lá na PON Não que a trade Não seja importante Claro que ela é importante No contexto Mas o produtor Vai ter autonomia Vai poder fazer Uma programação Para vender A sua produção No tempo certo Dando time É necessário Para que também Possa segurar Uma parte da produção Para até desafogar O grande gargalo Que é hoje O gargalo Da exportação Nos portos Porque quando chega Na safra Já tem que pagar Na hora Se ele fez o financiamento Ou na trade Automaticamente Tem que vender a produção E dentro de 30, 60 dias Já tem que escoar Essa produção Para ir embora Para o mercado internacional Como a questão do ABC O doutor Osmar Já colocou também Os recursos Que aumentaram Em 32% Um programa Que deu certo E se deu certo Principalmente Pela vontade Do Banco do Brasil De fazer As coisas acontecerem Do seguro Que nós aumentamos De 400 milhões Para 700 milhões Exatamente Numa discussão Ministério da Agricultura Com toda a equipe Econômica do governo Mas dentro do Ministério Um programa Efetivo Para que o seguro Chegue lá na ponta E possa dar segurança Para o produtor E consequentemente Para o agente financeiro Para que o recurso Possa chegar lá na ponta Foram avanços Extraordinários Assim também Como conseguimos ampliar Já cruzando O seguro agrícola Com o seguro De renda Ou então Ao menos Da sustentação De preço Aumentando os recursos Para a comercialização Que é bastante importante E nesse sentido Para não me alongar Agradecer A toda Ao Ministério da Agricultura O ministro Antônio Andrade Hoje não pôde Se fazer presente Porque tinha outro compromisso Já Mas nós Do Ministério da Agricultura Estamos muito otimistas Muito satisfeitos Pela execução Do plano Que ora Se find Nós devemos Fechar Esses valores Acessados Por parte dos produtores Se não Aos 115 bilhões Mas muito próximo a isso Mostrando que o governo Tem desburocratizado Que o Banco do Brasil E os agentes financeiros Têm entrado E dado suporte E queremos agradecer Em particular Eu agradecer A três figuras Do alto escalão Do governo federal E seria injusto Se nós não o faríamos Isso E assim Nós estamos fazendo Senador A sua A sua capacidade Eu já conhecia Porque convivi Com Vossa Excelência Quando o senhor Senador Eu como suplente Mas atuando Como deputado federal Então a sua capacidade A sua sensibilidade Com o setor Para mim não é novidade Porque já Já o conhecia Agora Três figuras Do governo federal É importante Que você ressalta Isso e nós Vamos fazer isso Pelo país inteiro Não só como secretário De política agrícola Mas como representante Classista E como produtor Do reconhecimento A toda a equipe econômica Mas principalmente A você Rabelo E ao ministro Mantega Que foi extremamente Sensível Nas nossas reivindicações E essas reivindicações Não foram do Ministério Da Agricultura Porque nós discutimos No país inteiro Com todo o setor Associações Federações Nós viajamos O país inteiro Para captar as demandas E depois apresentá-las Em conjunto Com o Banco do Brasil Com a equipe econômica A presidência da república E a sensibilidade Do ministro Mantega Mas especialmente Especialmente A ministra Gleice A ministra Gleice Nós fizemos Mais de 14, 15 reuniões Lá na Casa Civil Os avanços Importantes Como também Não tinha falado O programa De inovação tecnológica De um bilhão de reais Também com essas taxas De juros subsidiadas E que vai contemplar Principalmente A agroindústria Do sul do país As culturas Protegidas Da ministra Gleice Pela sensibilidade De ter nos auxiliado Nos apoiado Em todos os temas Que nós Em todos os Programas Em todas As lutas E as brigas Que nós tivemos Para ampliação Do recurso E que esse recurso Fosse subsidiado A ministra Gleice E posteriormente A própria Presidente Dilma Rousseff Para mim É uma grata surpresa Repito Aqui Eu estou no governo Agora Há seis meses Não Era muito mais De criticar Do que de agir Lá no Congresso Nacional Porque é o papel Do Legislativo Mas agora Como governo Com certeza Reconhecer Os avanços Que nós tivemos Para o setor Esse setor Que é extremamente dinâmico Que faz a sua parte Que contribui Com o país Mas se está Contribuindo Tanto Se deve Muito E principalmente As políticas Implementadas Pelo governo federal Doutor Osmar Obrigado ao Banco do Brasil Obrigado pela parceria Ao doutor Kleine A todos os diretores Aos vice Contem com a SPA Contem com o Ministério Da Agricultura Para que a gente Possa continuar Avançando Nessa produção Sustentável E oportunizando As pessoas Para que possam Ter emprego Renda E assim por diante Muito obrigado Um grande abraço Ouviremos agora O senhor Laudemir Miller Secretário Executivo Do Ministério Do Desenvolvimento Agrário Bom dia A todos E aqui começar Pedindo desculpa Pela não presença Que o doutor Osmar Do nosso ministro Pepe Vargas Ele também está Numa agenda Fora de Brasília Pediu que a gente Transmitir seu agradecimento Um abraço Forte a toda A equipe Aqui do Banco do Brasil Fazê-lo em seu nome Osmar Dias Vice-presidente Agradecer a parceria Cumprimentar aqui Todos vocês Toda a equipe Do banco Especialmente Aqui eu faço isso Em nome do Doutor Osmar Em nome do Clênio Agradecer Clênio Sua parceria Toda a sua equipe Das várias pessoas Que estão aqui Nessa sala Nesse momento Cumprimentar Aqui também O Niri Geller Que é o nosso Colega De ministério A gente tem Trabalhado muito Junto Na elaboração Desse plano Safra Representando aqui O ministério Da agricultura Ele que é secretário De política agrícola No ministério Cumprimentar Aqui também O meu colega Presidente do Incra Muito importante Ter o Incra Emparcerado Na nossa Política agrícola E ter o Incra Emparcerado Com o Banco do Brasil Cumprimentar Aqui também Os nossos Parceiros de governo Faço isso aqui Cumprimentando Maurício Lopes Presidente da Embrapa Uma forma muito especial Aqui toda a equipe Do ministério Da fazenda E faço isso aqui Cumprimentando O Rabelo Que é quem Lida Com todos os temas Da agricultura Dentro do governo Fazer um agradecimento Especial Também aqui A toda a equipe Sua Rabelo A gente sabe Que tem várias pessoas Que trabalham Com os temas Da agricultura Especialmente Da agricultura Familiar E também Agradecer Aqui o Del Cleste Que está representando Aqui também O Ministério da Fazenda Representando o Tesouro E agradecer Muito a parceria E sempre De vocês Eu diria Osmar Que nada Melhor Do que a gente Começar Essa safra Esse mês Esse mês De julho Desta forma Destacando Os avanços Que foram feitos Nessa última Nessa última Safra E os avanços Que nós queremos Alcançar Mais Eu acho Que Essa história De crescimento E falo principalmente Aqui de crescimento De investimento E de crédito Na área da agricultura Familiar É muito importante E eu queria destacar Que isso é um feito Acho que de todos nós Mas é um feito Muito importante Do Banco do Brasil Osmar Porque mais de 70% Do crédito Que vai para a agricultura Familiar brasileira Hoje É feito Pelo Banco do Brasil E há poucos anos Atrás Não era assim Então Esse é fruto De um trabalho Recente De fazer com que A agricultura Familiar Acesse A nossa Política agrícola E acesse ao crédito E aí eu queria parabenizar Porque isso não acontece A toa Doutor Osmar Isso não acontece Se a gente não tiver trabalho Se não tiver equipe Se não tiver determinação Isso que eu vejo aqui Em toda a equipe do banco Em toda a rede Com a sua Com o seu comando Com a sua coordenação Aqui Doutor Osmar Queria agradecer E parabenizar Em nome da agricultura Familiar brasileira Em nome do nosso ministério Em nome dos nossos assentados Da reforma agrária Por essa determinação Essa capacidade De liderança Que o banco tem E essa figura Que nós temos aqui Como o senhor Que representa Aqui o nosso banco Que é o vice-presidente Que coordena esse tema Então muito Queria parabenizar E agradecer Aqui a sua equipe Por esse feito Eu também acho Que este É o maior E melhor Plano Safra Que nós temos Não só porque Nós estamos colocando Mais recursos Mas eu acho Porque é um plano Safra Que nós construímos Também juntos E aqui já foi destacado Muito A liderança E a coordenação Desse trabalho Feito pela ministra Glaze Mas também Porque todos nós O Maurício O Banco do Brasil O Ministério da Agricultura A INCRA Nós Fazenda Enfim Todos nós participamos De inúmeras reuniões E de muita discussão E não só nós participamos Como as entidades sociais Os sindicatos As entidades de classes Demandaram Política Política Pública Demandaram alterações No crédito E isso é muito importante Aí eu queria destacar E agradecer Mais uma vez E registrar também E dizer que Para nós O Banco do Brasil Doutor Osmar Não é Um operador Do crédito Do Pronafio O mais importante Ele também é isso Mas o Banco do Brasil É também Um importante Formulador Da política Agrícola Para a agricultura Familiar Então a participação De vocês Aquilo que vem lá Da agência Aquilo que vem lá De quem opera De fato O crédito Lá na ponta Que chega aqui Com todas as sugestões Ao clênio A sua equipe E que é expressada Pelo Banco E pelo doutor Osmar Também contribuem muito Para a formulação Então a política Que nós temos hoje Esse avanço Que nós temos No crédito Geral No nosso país Especialmente Para a agricultura Familiar É também fruto De uma formulação Do governo Dos agricultores Mas é também fruto Da formulação E da participação Ativa Do banco Não só na implementação Do crédito Mas também na formulação Da forma como Esse crédito Tem que chegar E deve chegar A agricultura familiar Nós temos hoje Uma carteira De mais de 35 bilhões De reais Na agricultura familiar Uma carteira ativa Grande parte Desses recursos São de investimento E mais de 70% Desse crédito É operado Pelo Banco do Brasil Isso não é pouca coisa Isso é muito importante E o doutor Osmar Destacou aqui O crescimento Disto E sobretudo O foco Disto no investimento Isso significa Aumentar a capacidade De produção Isso significa Investimento Na agricultura familiar Isso significa Mais venda De tratores Significa mais Venda de insumos Significa mais emprego No meio rural E também mais emprego Na indústria Significa mais Produção de alimentos Significa mais Capacidade Do país Continuar crescendo Com estabilidade Com distribuição De renda Então o crédito E a política agrícola Tem sim uma relação Direta com a nossa Política econômica O nosso projeto Nacional De crescer Com estabilidade Com distribuição De renda Significa Aumentar a capacidade De consumo E para fazer frente Aumentar a capacidade De consumo Nós temos que ter Aumento da capacidade De produção E é isso que nós Estamos fazendo Isso que é Dar mais crédito É isso que tem Um crédito Com mais garantia É isso que nós Estamos fazendo E nós já colhemos Já estamos colhendo Os primeiros resultados No período De 2003 A 2011 Cresceu Em 52% A renda Real Na agricultura Familiar brasileira E isso é fruto De política agrícola É fruto De produção É fruto De aumento De renda Do trabalho Na agricultura Familiar Isso significa Investir Isso é bom Para a agricultura Familiar Isso é bom Para os nossos municípios Onde muitos deles Doutor Osmar Esse crédito Que a agricultura Vai pegar lá No Banco do Brasil O dinheiro que chega No município É muito maior Do que o fundo De participação Então isso faz Girar A roda Da nossa economia E isso é bom Para todos É bom Para o Brasil É bom Para o rural E é bom Para todos Então isso que eu queria Destacar E queria agradecer Muito aqui E dizer que o crédito Caminha Junto Com o seguro Com o seguro E o Banco do Brasil É um grande Implementador Do nosso seguro A nossa carteira Ativa de crédito Para ela ter Saúde financeira Tem que ter Um bom sistema De seguro Porque é uma atividade De risco E eu acho que nós temos Um dos melhores sistemas De seguro Hoje armado Aqui no nosso país Temos que avançar Ainda assim Mas nós já temos Isso e fazemos Isso muito bem E nós temos que Aliar isso também Com a tecnologia Com a inovação E por isso O lançamento Da presidenta Dilma No nosso No nosso plano safra No plano safra Do agronegócio Da Agência Nacional De Assistência Técnica A Extensão Rural Então ter Oferta de crédito Para aumentar A capacidade de investimento Com segurança E com inovação E por isso Essa parceria nossa Do banco Do governo Da pesquisa Da extensão Da Embrapa Da Agência De Assistência Técnica A Extensão Rural Do INCRA Enfim Do conjunto Do governo Junto com a Casa Civil Determinados Pela presidenta Dilma Eu acho que isso Que explica Muito da nossa animação E bastante Aqui do sucesso Que eu acho Que a nossa Política agrícola Vem tendo E daquilo Que nós Queremos alcançar Para o futuro Então eu queria Agradecer muito Dizer que A agricultura familiar Tem sim Necessidade Doutor Osmar De aumentar Ainda mais O investimento Para ter mais Tecnologia Para ter mais Inovação Para produzir mais É isso que o nosso País precisa E nós queremos Agradecer E dizer que Continuamos contando Com essa agência Com esse verdadeiro Exército Que a gente tem Do crédito rural Espalhado por esse Brasil afora Que são Que é toda a nossa Rede A nossa capacidade Do nosso banco Que é o Banco do Brasil Para fazer o crédito Chegar A agricultura familiar E dizer que Isso é muito bom Isso é bom Para todos É bom Para a agricultura Familiar Muito obrigado Conte sempre Com a nossa parceria E a gente Quer agradecer Muito essa parceria Que a gente Vem trabalhando Aqui com o Banco do Brasil E agradecer De forma especial Osmar A sua liderança E o seu desempenho E o seu empenho Pela política agrícola Pelo crédito E especialmente Pela agricultura familiar Que vem crescendo E está dando Respostas muito importantes Para o nosso país Então muito obrigado E bom trabalho A todos nós Com a palavra O senhor Osmar Dias Vice-presidente De agronegócios E micro e pequenas Empresas Do Banco do Brasil Para um encerramento rápido Eu queria Começar Mais uma vez Colocando aqui Por que as coisas Dão certo No Banco do Brasil E que talvez Eu estava pensando aqui Isso pudesse inspirar E se espalhar Para outros Órgãos do governo Para o próprio governo Porque aqui tem Uma premissa Ninguém se autodenomina Dono de uma conquista Aqui todos Dividem as conquistas Porque antes Delas acontecerem Muita coisa Foi preciso fazer E todos Dividem a tarefa Como a gente Dividem as tarefas A gente depois Pode dividir Igualmente as conquistas Quando O banco Precisa De dinheiro A gente vai correr Atrás dos parceiros Mas a gente Conta sempre Com todos Do conselho diretor O Ivan especialmente Que nos ajuda muito A trazer esses recursos Quando a gente Precisa falar com a rede A gente apela Para o Paulo Risse E assim a gente vai O Valdemar Liene O Robson O Cafarelli O Dezeno O Alexandre E nós nos unimos De tal forma Que as diretorias Também se unem As agências se unem A rede se une E forma realmente Um mutirão Pelo crédito Que explica O sucesso Que o Banco do Brasil Tem Colocando 63% De todo o mercado financeiro Que é o que nós detemos De crédito rural No Brasil Podendo Mais uma vez Eu afirmar O Banco do Brasil É o maior financiador De agricultura Do mundo Não apenas do Brasil E isso tem que ser destacado Com orgulho Porque cada um Faz a sua parte Tanto na hora da tarefa Quanto na hora De comemorar as conquistas Com quem eu divido Com todos E eu gostaria também De ao encerrar Dizer Que é muito importante Que a imprensa Esteja aqui Para divulgar Esses números Mas colocar Sobretudo Aquilo que o Aito Colocou Na nossa mensagem Que eu achei Muito interessante Que atrás Desses números Tem as pessoas E a grande preocupação Do Banco do Brasil É ver A satisfação Das pessoas Com as quais Nós trabalhamos Todos os dias Quando a gente Vai para casa E pensa Que muita gente Pode melhorar de vida Pelo nosso trabalho É isso que nos Dignifica E nos completa O mais É a luta diária Que todo mundo tem Mas essa é A nossa grande satisfação Agradecer A NBR Por estar Nos proporcionando Esse momento De transmitir ao vivo Para todo o país A toda a imprensa E ao encerrar Dizer que Quem leu a história Do Banco do Brasil Eu procurei Dar uma estudadinha Eu vi Eu vi que O Banco do Brasil Foi inspirado Na agricultura Quando ele foi criado Eu não tenho dúvidas Disso Não está escrito Diretamente Mas eu tenho certeza Que o que inspirou A criação do Banco do Brasil Foi a agricultura E hoje A gente tem orgulho De dizer Que o Banco do Brasil Inspira a agricultura De todo o país Com esse trabalho De excelência Extraordinário De competência Que todos aqui realizam É orgulho para mim Fazer parte desse time É orgulho para mim Ter parceiros Tão interessados Na agricultura Como o Neri Como o Laudemir Do MDA E aqueles que Na fazenda Nos ajudam A construir esses números Tão importantes Não apenas Para a gente Bater no peito E dizer Olha Conseguimos bater meta Cumprimos o compromisso Mas para bater no peito E dizer Muitas pessoas Foram contempladas E estão vivendo Melhor com o trabalho Que nós realizamos Muito obrigado a todos Agradecemos Agradecemos Você acompanhou ao vivo De Brasília O anúncio do Banco do Brasil Sobre os recursos Para o financiamento Da safra 2013 e 2014 Vão ser destinados 70 bilhões de reais Para o crédito rural Um aumento De 27% Em relação a safra anterior Do total de recursos 13 bilhões e 200 milhões de reais Estão à disposição Dos agricultores familiares E nós podemos voltar A qualquer momento Com outras informações Continue com a gente Aqui na NBR A TV do Governo Federal Hoje ele se哈哈 Todo piso Estamos mostramos Os investidores Com primeiros Som По Services Na NBR Tudo Saiba Ainação